Fala aí galera, aqui é o Enfario e galera, estamos aqui para mais um vídeo de Disney Infinity 2.0 God Edition E galera, já peço logo no início que vocês deixem seu like para mostrarem que vocês gostam de Disney Infinity 2.0 God Edition E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha E bom, hora de fazer as últimas missões, vamos lá Inclusive apareceu uma nova, porque eu por acidente selecionei uns personagens extras O Rocket, né, do Senhor, do Guardião das Estrelas, dos Guardiões da Galáxia Eu troquei nome loucamente aqui e acabou aparecendo mais uma missão, então vamos fazer também O mais importante, o Senhor das Estrelas não são os pacotes tecnológicos, mas a contaria é direitos Ok, então é isso que eu tenho que fazer nessa missão, ok, parece que dá para fazer rapidamente Ok, vamos lá Ok, cheguei Hello Ok, não é tão pesado, dá até para eu carregar fácil Ok Mas parece que eu tenho problemas Ok, beleza 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 Vai, vai, vai Ok, hora de me aprimorar Beleza Então Vai O que eu poderia escolher Me orientar até a distância Tiro de energia Ah, carregar flecha Beleza Beleza Eu prometi, vou precisar disso Ok, vamos lá Continuando A remessa não parece ser o método mais efetivo, então vamos só carregando Seria tão fácil se eu tivesse o Hulk, né, que pelo menos ele carrega as coisas com mais facilidade Ok, mas parece que eu vou ter que ir nesse passo devagar mesmo Ok Por sorte, não é tão longe assim, né Ok Vamos lá Espero que não apareça mais nenhum gigante de gelo no caminho Ok Aqui, aqui Beleza Beleza Au Beleza Ok Vai Ok Beleza Eu ainda nem tive a oportunidade de testar meu tiro carregado Bom, vamos lá Bom, vamos lá Ok Vai Andando Estamos quase lá Ok Só mais 50 Ahn Não disse que fossem metros, mas tudo bem Vamos lá O que eu não tinha entendido, porque eu não tinha entendido, em teste a gente não vai precisar lidar com os outros, esses outros pacotes, já que o Ninja Fury disse que ia encarrega os outros, os outros agentes Ok 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 Chamada do portal Ok Bom, agora só sobrou uma missão Vamos lá fazer Ok Eita Eita Ah, então ainda não acabou não Ok Vai Beleza Como é que eu errei todos esses tiros Ok Esse é o invocador Vai Beleza Beleza Vai Ok Não, 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 não Ok Vai Ok Vai Beleza Ok Vai Ok Mais um invocador Ok Parece que o Gavião Arqueiro não é o melhor para lidar com multidões Ok Beleza Alright Vai 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 Beleza Beleza Ok Vai 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 Ok Beleza Ok Vai 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 Ok Ok Vai 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 Ok 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 Esse soco foi forte Ok Ok Beleza Foi Acabou Vamos saber se ia dar certo Ok Eu uso Agora 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 gerou um escudo Bom É isso Mas eu recebi mais uma missão Então acho que ainda não acabou Bom Vamos lá Aqui eu ganhei mais dois pontos O que eu posso fazer com isso Hora de checar Ataque antidefesa Tá aqui antidefesa Beleza Isso já é bom bastante Agora vamos lá Girando Vai Vamos voando Vai Tô chegando Que ali é a Sif Então o Nick Fury Que é o responsável por essas missões Tá aqui Vai Aqui é o Fury Os outros transportes estão prontos Só precisamos que dê um impulso em cada um deles Ah, então basicamente É o que a gente aperte Ok Isso parece mais simples Só que pronto Eu vou aparecer alguns gigantes de gelo Pra dificultar meu serviço Ok Bom, tudo bem Cheguei E ah, como esperado Ok Ok Au Alright Vai Au Ok Ok Vai Carrega Dispara Carrega Dispara Pronto Ok Um resolvido Com sucesso Ativando Ativando Beleza Ainda não Nick Fury Ok Vai Chegando Ok Vai Meio que eu passei o local Onde eu deveria ter ido Ok Ok, dá um pouco de ré aqui Beleza Ok Ok Vai Ok Au Ok Nossa, mandei todo mundo voando Ok Ok Pronto Resolvido Ok Pronto Resolvido Ok Ok O que eu estou procurando Fury Na verdade eu estou achando Aparece no meu radar O problema é que tem gigantes O que eu estou procurando Vai Beleza Vai, 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 vai Ok Au K.O. Beleza Vai Todo menos eu não tenho que proteger Por que eles não estão tentando tacar Nem tem barra de vida Ok Foi Vamos lá Ativando E agora só um último Ok Vamos lá Ok Girando Agora sim Vambora Ok Estamos quase lá Vamos Ok E convenientemente Está próximo Da nossa Da nossa Última missão Ok Beleza Eu não destruí nenhum Antes deles spawnarem Dessa vez Triste Ok Au Ok Au Au Beleza Vai Pronto Resolvido Agora é só apertar aqui Resolvido Vabrido Quero ver se o céu te derrubou Você é escrapar da gente Nada mal Ok Ok Beleza agora sim, não peguei de nível nossa última missão que não parece tanto uma fortaleza mas certamente é bem protegido levando prisioneiros isso é meio um trocadilho vamos lá ok vai cheguei já quebrei algumas paredes de gelo importante eu quebrar para ter certeza que eu tenho mais passagem mas não posso destruir tudo porque também funciona como cobertura para mim beleza ok ao ao ok vai destrói o invocador logo porque é um problema ok vai beleza tem outro invocador aqui pressão minha só então eu acho ok beleza bom pelo menos o lote já se foi só o general agora ok ok beleza beleza ok beleza carrega carrega dispara ok ok foi ok mas claro que não acabou ok teria sido muito rápido beleza 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 ok isso vai ser um problema ok vamos lá ok ah meu movimento meu meu medidor não está 100% do jeito que estava antes ok vai beleza ok ok opa ok opa beleza ao nossa handshot ok ok nossa ok vai ok ok na mosca beleza 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 ok pronto esse é o general parece mais um parece mais um daqueles gigantes de gelo bombadões comum ok mas eu não posso ter certeza ok ou será que todos esses bombadões são na verdade generais pode ser né ok vou tentar exterminar ele mesmo assim ok vai ou não beleza foi não 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 ok vai não não ok vai ok 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 beleza beleza gigante de gelo grande trabalho bem feito ok então isso encerra a nossa jornada yep galera sem mais missões então é por aqui que acaba a nossa aventura no no disney 22.0 gold edition como um todo já que não tem mais play sets depois desse ou ok mas bom galera então de jovem ficando por aqui espere tenha gostado na exceção de seu like favorito compartilhe com seus familiares amigos colegas todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos e se você tá não se inscrevendo no nosso canal se inscreva agora pra não te ser agora se você já está inscrito mas não está recebendo aviso sobre os novos vídeos basta você clicar no sininho que está ao lado do botão inscrito na página principal do canal assim vocês se verão avisou quando sairem os vídeos novos e foi isso fui tchau tchau Disney 22.0 gold edition tchau